Cuidado, porque tem gente achando que porque está na graça, Deus não mata. Meu Deus do céu. Deus é amor. Deus é algodão doce. Deus é fofinho, cuti-cuti. Por quê? É porque eu vi na série de televisão que Jesus é amor. Eu vou te contar quem é Jesus de verdade na Bíblia. É o Jesus que entra com a zorraque na mão dentro do templo. E diz assim, vocês não estão achando que eu sou isso mesmo não, né? Eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Eu sou isso aqui. Não fazei da casa de meu pai. Casa de negócios. Ai, amado, que rebatará o ar. Negador, se Jesus falou isso, como é que tem gente brincando e arruaçando com os altares aí fora? É que eles não entendem. Existe uma taça de ira diante de Deus. Esta taça vai transbordar. Ai de quem tiver debaixo deve se transbordar. Eu vou dar uma palavra aqui que quiser dar glória a Deus. Mas antes dessa taça transbordar, a trombeta vai tocar. A ADCEP vai subir. Coitado.